Faça você mesmo, boa noite, professor. Boa noite a todos, super educado, como sempre. Na sua opinião, devemos continuar aportando e esperar o término das eleições. Eu acho que eu respondo isso quando hoje eu jogo uma raquetada de grana para dentro do mercado, certo? Eu acho que, assim, a alocação sempre feita de acordo com o portfólio. Então, assim, ah, Cassiano comprou Burger King. Se você já tinha Burger King na faixa dos 5,30, não faz sentido ficar jogando dinheiro lá, porque eu joguei dinheiro lá, certo? Então, assim, é olhar o portfólio com discernimento. Mas, assim, se tem coisa descontada abrindo de 15% para mais do preço mais barato pago, ah, é game. É game, é game, é game. É jogo, tá? Então, é isso que eu tenho feito. Estão me dando brecha, estão me dando espaço, eu vou alocando, certo? A gente teve um momento de maior bonanza no preço do Burger King. Nenhum desespero, nenhuma pressa para alocar. Começou a desesperar e soltar aquele papel com tudo? Ah, eu vou entrar. Entrei Burger King, entrei Boa Vista, tem espaço para entrar mais. E tem outros ativos que eu estou olhando que se tropeçar e escorregar, vai tomar na cabeça. Acho que é um momento auspicioso, para usar a palavra rebuscada aqui, mas acho que é um momento auspicioso para poder fazer locação. Por quê? Você tem um medo percebido pelo mercado que eu não vejo como realista. E esse medo percebido pelo mercado gera pânico e tomada de decisão com base em emocional, que acaba ocasionando redução de preço em vários ativos que daqui a dois meses vão falar como é que eu não peguei aquele ativo. E aí eu vou estar lá, justamente sentadinho, tranquilinho, aproveitando a tomada de decisão no momento de pânico, de forma racional. Então, eu... Não é dizer sim, X e Y. Hoje, eu aloquei uma raquetada de capital que estava em caixa em Boa Vista e em Burger King. E amanhã, se continuar com esse desespero, vai entrar mais. E essa semana toda, eu estou bem preparado para a possibilidade de bastante volatilidade. E aqui, tem café no bule, tem caixa aqui. Então, assim, vai entrar, eu vou entrar comprando. Tudo que der mole, eu vou entrar comprando. Foram duas hoje, numa segunda-feira, com baixo volume. Quanto mais derretido o volume tiver, quanto mais apavoro tiver no mercado, mais eu vou... Não devia ter feito isso, talvez, mas basicamente essa é a ideia.